Um pacto pra cada classe. E aí, qual que vocês vão escolher? Vocês já estão cientes de quais são os melhores pactos para a respectiva classe dos senhores? Para main role, onde você vai dar o máximo de dano possível, ou o máximo de cura, ou vai fazer aquele tanque bolado e não sei mais o que falar porque foi uma introdução diferente, foi uma introdução que eu quis improvisar. Mas, manos, a parada é a seguinte, eu tava meio receoso de fazer esse vídeo aqui, mas muita gente me pediu na live pra trazer esse tipo de conteúdo pra vocês e eu acho que é bem bacana porque pelo menos vocês vão ver quais são as habilidades de cada pacto pra uma respectiva classe. E essa série, minissérie né, minissérie no canal, ela vai ser dividida em quatro episódios e cada episódio a gente vai fazer três classes, que é bom, eu calculo mais ou menos em média meia horinha aí cada vídeo pra gente poder falar um pouco, pra gente poder testar as habilidades e pra gente, tipo, simplesmente devagar, brincar, dar uma brincada porque é disso que o WoW se trata. Queria falar pra vocês que quando eu escolher um... essa aqui é a minha classe que eu tô jogando né, que eu tô fazendo a torre do Torgash e as coisas, por isso que eu não excluí ela, o restante eu excluí pra gente poder fazer do zero. Queria falar pra vocês que quando eu escolher um pacto, por exemplo, a maioria dos pactos eu vou de Maldraxxus, mano, porque é um dos que eu acho mais bonito e as skills do Maldraxxus geralmente são bem, bem massa, então vocês vão ver ao longo do vídeo do que eu tô falando. Mas isso não é uma verdade absoluta, então se você tá assistindo esse vídeo falando Ah, mas o Huli tá indicando um pacto que não é realmente o melhor pra minha classe, é o que eu penso que eu escolheria caso eu fosse main daquela classe. É importante deixar isso bem claro, porque vai ter gente que vai vir falar pra mim Huli, você é um noob! Huli, você não sabe o que você tá falando, você tá dando dica errada pro pessoal. Galera, eu não tô dando dica, eu tô falando o que eu escolheria e mostrando as skills pra vocês, é isso. E outra coisa que eu queria falar, se nem os prós ainda sabem qual pacto vai ser o melhor pra cada classe, eu que não vou falar pra vocês o certo, né? Porque eu já não sei normalmente das coisas, eu mais jogo do que ensino as paradas. Mas é isso, então espero que vocês gostem, a gente vai começar criando novos personagens aqui. Como é que vai funcionar? Eu vou criar três, fechou o vídeo. Próximo vídeo, crio mais três, fechou o vídeo. Vai chegar um momento que não vai ter aqui, eu vou precisar excluir alguns. E no último vai ser o DK, que a gente vai usar, não vai usar o João Paulo, mas eu não posso excluir ele, porque é o que eu tô fazendo na Torre de Torgache, tá bom? Vamos criar um novo personagem aqui então? E a gente pode aproveitar esse momento e dar uma olhada nas novas aparências, né? Por exemplo, na hora de criar um personagem, eu vou clicar no botão ali pra poder sortear. E o primeiro personagem, eu vou seguir a ordem, a ordem dos fatores aqui, ó. Vamos guerreiro, caçador e mago nesse vídeo. Próximo vídeo, Ladino, sacerdote e bruxo. Próximo vídeo, paladino, druida, xamã. E o último vídeo, monge, caçador de demônios e DK. Fiquem ligeiros, pra você saber qual vai ser o vídeo que vai ter a classe de vocês. Já tô dando todas as pistas pra gente poder ficar bem tranquilo. Guerreirão, brr, que é uma das classes que eu quero muito jogar no Shadowlands, é uma das que eu achei bem bacana. E vamos fazer o seguinte, cada classe eu vou criar uma na aliança, uma na horda. Uma na aliança, uma na horda. Uma na aliança, uma na horda, tá bom? Vamos começar o guerreirão pela aliança. E, manos, eu vou criar um anãozão de ferro negro aqui, cara. Arrozão de ferro negro, loucura. Personalizar, bom que a gente já dá uma olhada nas aparências dele. E uma coisa bacana que eu quero fazer nesse vídeo também, mano, é colocar o nome de subs do canal no personagem. Pra gente poder agradecer, uma maneira de agradecer, né? Muito obrigado por ser um sub aqui do canal, por ser um membro, né? Vamos colocar uma galerinha aí, e não vai dar pra pôr todo mundo, infelizmente, mas vamos começar com a galera que apoia a gente há muito tempo, que é o Jordan, que vai se chamar o Jordan X, o nome desse personagem aqui. Jordan, obrigado pelo seu sub aí consecutivo, vários meses. Você está sempre ajudando a gente no PVP também, então vai ser uma maneira de te agradecer, meu querido. Vamos criar um personagem bacana aqui pro Jordan. O Jordan! Botar uma barbona pegando fogo, né? E por mais que eu saiba que o Jordan joga de Mage e de Paladino, eu acho que isso aqui... Eu vou tacar ele num guerreirão pra ele ficar bravo comigo, pra ele me mandar mensagem depois e falar Eita, ele criou um personagem que eu nem jogo! Fala, foda-se! É o primeiro que veio na cabeça. Vamos escolher aqui... Acho que essa cor tá bacana, né, mano? O estilão ficou massa, e já vamos puxar aqui. E ele já vai vir com o setzinho, né? O setzinho que a galera vai farmar no pré-patch. Quando lançar o pré-patch, a gente vai poder pegar esses transmogs que eles vão aparecendo aqui. Deixa eu puxar, eu botei o foninho aqui só pra eu ficar um pouco mais imersivo. Enquanto carrega. E a gente... Toda vez que eu criar um personagem, basicamente, a gente já vai falar com a tal Inara. Inara, 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 Inara... E ela vai falar pra gente escolher o Paco. Eita, pô! Ah, ganhou o Cão Magma. Pra quem não sabe, essa é a montaria do... Ah, não vai dar pra utilizar aqui dentro. É a montaria do... Do Arão de Ferro Negro. Deixa eu apertar Shift-J, Shift-P... Ah, montarias... Essa aqui, ó. Ela é muito massa, mano. Então, quando tiver o Shadowlands e liberar as raças aliadas, vocês já vão poder dar uma brincada. Essa aqui eu não sei de quem que libera, não. Corsal com o Tireno. É, vulgo com o Tireno. Aí tem a do... Nossa, olha que legalzinho. Essa é massa, hein, mano? Daqueles gnominhos lá. Eu não tinha dado uma olhada, não. Muito maneirinha. Então, vamos lá. Pegar a quest com a tal Inara. Que notícias você faz? Que notícias. O guerreiro é um que eu sei mais ou menos uma rotaçãozinha, né, mano? Então, por exemplo, se eu chegar aqui no coisa, eu posso dar o dash. Vou mudar o dash. Guerreiro Fúria. Aí você dá uma pancadinha. Pá! Vai juntando os trem. Prococêusa. Alvoroço. Né? Isso aqui eu não tô usando o burst dele. Que o burst você usa uma temeridadezinha. E aí ele já fica enfurecido e você começa a descer a pancada. Tá? Basicamente isso. A gente pode dar uns jumps. O guerreiro adora jogar. Adoro. Gosto, gosto. Então, vamos ver o primeiro pacto aqui. Que é um dos pactos que talvez sejam os mais legais. Pra poder testar, a gente vai clicar aqui. Pra escolher o pacto, né? A gente vai poder ver aqui a aparência dele. Né? Ou como que ficaria o transmog. Aqui é a habilidade. Que ele taca uma lança, né? Uma Kirian Spear. Ela vai dar um dano em área. E mais 1420 de dano ao longo de 4 segundos. É um dano. É um dano massivo. Depois um dano por segundo. E a gente vai ver a animação dela. E essa aqui é a montaria, né? A montaria dos kirianos. Que eu particularmente acho bonita. Mas talvez tenham melhores aí. Beleza? Vamos botar pra testar as habilidades. Aí aparece aqui. A habilidade que tem pra todos, né? Eu não vou ficar mostrando ela com todos os personagens. É esse maluquinho aqui que a gente sumona ele. Ele vai ser muito quebra galho. Porque ele pode ser um vendedor. Né? Tem mais trabalho a fazer. Você pode botar ele pra vender. Você pode escolher pra ele poder mudar seus talentos, né? Mas ele vai ter 4 horas de cooldown. Então, isso aqui é pra você falar pros amigos. Manda um joinha, assim. Um like. E manda ele tocar uma música. Habilidades inúteis e duas habilidades boas. Né? Do pacto. Isso aqui pode ser uma mão na rosa. Mão na rosa. Mão na roda. E a habilidade principal que é a spear. Isso aqui a gente pode arrastar pra barra, tá? Meus queridos. A gente pode, por exemplo, deixar aqui. E ela sobe aqui de cima. Aí você tá no meio da treta. Você tá jogando de tanque alguma coisa. Você pega e manda o spear. Vou mandar nesse cara aqui. Tome. Bum. E ela fica dando dano. Tá vendo? Em quem ela pegou, ela marca esse negócio aqui. Ela fica dando um daninho por segundo. É uma habilidade bonita, né? Vocês há de concordar comigo que é uma habilidade bonita. Eu vou mudar pra proteção. Ah, eu tenho combate. Tô... Precisa de algo para fazer? Precisa de as habilidades. Ver se eu consigo mudar agora. Protection. Você ainda está em combate, Julias. Se eu sair aqui. Eu acho que eu saí de combate. Eu só quero mudar a especialização pra vocês verem que a habilidade não muda. Ela muda como ela... Então, alguns personagens como o paladino, por exemplo, ele muda, né? O paladino no criano, ele tá com o machadinho que vai pra vários. Ou se você mudar pra tanque, ele tá com o escudo que vai pra várias pessoas ao mesmo tempo. Mas vamos mudar aqui só pra vocês estarem cientes, né? Importante deixar isso bem claro nesse vídeo. Beleza? Mudei pra protection. Eu posso colocar... Pá, pá. Cadê o meu escudo? Escudão. Já estamos como? Estilo. Cadê a minha arma de uma mão? Duas mãos, duas mãos, uma mão. Uma espadinha de uma mão. É bonitinho, né, cara? O anãozinho, eu acho que fica bem legal. E aí, ó, a habilidade... Eu mudei de especialização, eu tenho que pegar a habilidade do pack de novo. Muito bom. É isso. E a habilidade tá aqui, ó. Continua. Como é que tá falando ali? Inimigos... Eu acho que marca a localização dos inimigos, mano. Quando ele é afetado pela coisa. Eu não sei. Isso aqui vai ser bom contra a Huggy num PVP, quem sabe, hein? Aí a gente vai tacar a lança aqui de novo. Tome. Acho que esse link aqui faz com que a gente consiga ver os inimigos que estão invisíveis. Tipo... Por um período de tempo, né? Enquanto tá funcionando. Mas é isso, guys. Essa é a habilidade dos kirianos pro guerreiro. Vamos voltar ele aqui pra fúria, mas eu acho que eu vou estar em combate de novo. É, tem combate. Vamos ver a habilidade agora do Nightfy, né? Que são as fadas. Féreo, alguma coisa. Féreo, noturno. Corte da noite. E vamos dar uma olhada aqui nos transmogs. Esse transmog aqui, particularmente, eu acho ele bonito. Ele não é feio, ó. A gente tem a habilidade que a gente vira um felininho lá e sai dando uns jumpzinhos, né? Uns teleportes. É muito bom pra mobilidade. E tem a habilidade que é o Tremor Secundário Ancestral, que libera uma onda de ânima, causando dano de 2461 de dano na natureza até 5 inimigos e derrubando por 1,5 segundos. Ele dá um knockdown, né? Tipo, derruba o cara e provavelmente é igual aquela skill que ele bate em área que dá um stun e causa 2.461 de dano. O chão continua expelindo o ânima. Você vê que todas as skills, praticamente, elas continuam com dano por segundo. É o dano de natureza, gerando 16 de raiva por inimigo. Isso aqui, mano, pra tanque vai ser muito da hora. Vai ser muito da hora mesmo, porque você vai bater nos bichos, vai dar uma cambaleada neles e depois ainda vai dar um dano por segundo em todo mundo que tá na área, velho. Muito louco, muito bom mesmo. E essa aqui é a montaria do pacto, né? Que é o que você vai pegar com todas as classes. Então, vou mostrar a montaria no primeiro agora e depois nos outros eu já não vou mostrar mais. Então, vamos pegar a habilidade aqui e dar um bisu. Pegar a habilidade e a outra já tá aqui na barra. Essa primeira habilidade todos têm, né? Não muda, independente do que você faça. E você pode ficar usando ela várias vezes. E ela vai dando esses teleportes. Sem contar que é uma animação muito bonita, velho. Eu acho que combina muito pra praticamente todas as classes. Ainda mais classe que não tem muita mobilidade. Isso aqui, meu amigo, é o Dream do Dream. Vamos usar aqui agora a habilidade. Deixa eu só sair dessa forma. Aí, se eu uso uma skill, ele sai automaticamente. Usar o tremor secundário. Se liga. E ela fica dando um daninho, ó. E é uma skill bonita, né? Eu acho que pra tanque, viria muito a calhar. Porque os caras tão em cima do bagulho. Você vai tankando eles aqui. Vai batendo. Dois minutos de cooldown. Tome. É parecido com essa skill aqui. É onda de choque. Tá vendo? Só que é onda de choque. Você dá um stunzinho no cara e ela já para. A do Anima, não. Ela já mandou o Anima, ela continua dando um dano. Muito bom. Muito bonito. Beautiful. Vamos resetar aqui. Usar mais uma vez. Resetamos. Vamos utilizar ela aqui. Útil. Útil demais pra tanque. Vamos utilizar o nosso pulo pra poder chegar na próxima. Mas vamos de Maldraxos. Maldraxos é o terceiro mapa. Eu fiz aqui. Acabei fazendo sem querer na ordem que a gente vai fazer nos mapas, né? Quando a gente começa a upar no Shadowlands, a gente vai pro Brastião, que é os Quirianos. Depois a gente vai pra... Ah não, fiz errado. Fiz errado. É... Eu inverti a ordem aqui. Depois a gente vem pra Maldraxos, que é aqui. Depois a gente vai pra Erdena, que é aqui. E depois a gente vai pra Revendreth, que é os vampirão doidão aqui. Só que, manos, é muito legal quando vocês estão upando. Não precisa ficar preocupado que tipo, nossa, eu vou ter que chegar uma hora que eu vou ter que escolher e não vou ter usado as habilidades em prática. Durante o leveling, você vai passando pelos mapas e você vai liberando as habilidades. E isso é muito legal. Tipo, você pega essas habilidades aqui e você vai poder fazer até dungeons com ela pra você poder testar. Então pode ficar tranquilo que o WoW é aquela coisa. Ela é muito... Ela é muito bem guiado, sabe? É intuitivo e ao mesmo tempo ele te guia pelo caminho. Pode ficar tranquilo, principalmente se você for um novo jogador. Vai muito bem, obrigado. Oh, yeah. Ó, então vamos ver aqui as habilidades do Pacto dos Necrolords. Mas aqui vamos primeiramente dar um bizu. Dar um bizu no Mog. Que o Mog é um dos que eu acho mais bonito, cara. Esse aqui, esses trem aqui na... Nossa, é muito legal, cara. É muito legal. Isso aqui não tem como. Beleza? Mas a montaria também é uma das montarias que eu achei mais bonito. Eu falei já em alguns vídeos, em alguma live. Parece aquele Taurus do Pokémon lá, dos Pokémon mais antigos. Quem assistiu vai lembrar. E as habilidades. Essa aqui basicamente ele faz um escudo, né? Ele vai castando ao longo de um tempo. Ele faz um escudo nele. Muito bom. Isso aqui na Torre dos Magos também é violento. Porque existem... Torre dos Magos não. Eu viajando. Na Torre de Torgast. É... Tem alguns momentos que você pega uns orbs que eles buffam essa skill. Por exemplo. Quando você tá com ele, você ganha mais 8% de dano. Ou então quando ele explode, ele dá um dano violento em todo mundo que tá ao redor. E é uma habilidade show pra uma mecânica. Evitar alguma mecânica. Tem uma mecânica de dungeon, por exemplo, que tem um boss que fica atacando uma chuva de ácido em você. E essa chuva vai estacando. Cada vez que ele usa, ela vai dando mais dano. Então, ele usou a habilidade. Você pode simplesmente ficar parado e castar o escudo. O escudo vai aumentando enquanto você vai tomando esse dano. Pra tanque e pra outras... Pra outras classes, também é muito útil, né? Pra outras roles. Vamos dar um bizu aqui. A habilidade... Tipo, é um... É um... Standart, né? Guerreiro adora ter Standart. Nunca vi que o cara tá com Standart no chão, assim. E ele... Aumenta... Ele praticamente te buffa. Ele te dá mais 20% de pontos de vida. 20% de crítico. E... Você e dois aliados num range de 15 Yardas. 15 Yards. E acho que é Yards, né? É... E o banner dura 20 segundos. Enquanto ele está ativo, gastando 20 de raiva e matando inimigos, te garante glória. Glória aumenta seu Critical Strike Damage by 1% per stack. Aumenta em 1% seu Critical Strike por stack. Essa glória. E... Até 30% por 30 segundos. Mano, você tá ligado o que que é isso aqui, velho? Pra... Eu... Isso aqui eu já não achei mais tão interessante pra... Pra tanque. Seria mais interessante pra um Fúria, por exemplo. Ou interessante pro Armas. O Armas também é bacana colocar. Um DPS. Me leak. Tá ali toda hora, mano. Mano, um absurdo. Ele dura muito tempo, ó. Coloquei... E aí, no caso, eu coloquei com a minha Nádega. Mas aí eu vou poder ficar batendo no bicho aqui. Ela me buffa e eu vou batendo. E... Crel. Só que eu tô com a habilidade de tanque, né? Eu deveria ter trocado. Mas deu pra você ter uma ideia de como funciona a habilidade. E aqui o Molda Carne. Que é aquele escudão que eu falei pra vocês que a gente vai castando. Ele vai subindo aqui, ó. Proteção. Tranquilo. E ele dura enquanto tiverem os estoques. Enquanto você não for morto por ele. Mas aí, como eu falei pra vocês. Se eu mudar pra DPS ou as habilidades do pacto continuam. Então vocês tem que pesar isso aí. Cara, eu vou querer jogar de tanque e de DPS no guerreiro. Aí você pensa e fala. Ah, vou pegar Maldraxxus. Maldraxxus, o pacto dele é violento pra gente poder... Não que seja ruim pra tanque, tá, galera? Vai ser bom. Mas eu acho que ele vai ser mais aproveitado se você tiver com uma classe de DPS. Porque ele vai aumentar o seu crítico. Vai aumentar o seu haste, eu acho também, não é? Aumenta sua vida e seu crítico. E a chance de aliados... Eu acho que de aumentar o crítico do olhado também. Ah, é bom pra tanque também, velho. Aí tem o negócio de glória que pode aumentar o crítico por mais 15%, 30%. Ah, mano. É bom, é bom. É bom. Não é ruim, não. É bom. Eu usaria também fácil. Porque é Maldraxxus, né? E pleite de Maldraxxus é o poder. Se bobear, eu acho que se eu jogar de guerreiro, eu acho que eu vou escolher até essa aqui. Vamos ver. Vamos só dar uma olhada no último pacto do guerreiro, que seria o Ventir. Revendreth, tem que existir. Eu não sei. Vamos ver o Mog. O Mog é bonitão, né? O Mog me lembra muito daqueles bagulhos de gárgula que fica no... Sabe do lado de fora das catedrais dos castelos, assim, que tem umas gárgulas que fica lá? Eu acho que remete a isso, porque tanto símbolo também, né? Se você for no mapa de Revendreth, você vai ver que é bem nesse estilo. Muito castovane, muito parecido. E a gente tem a montaria deles também, que é esse... Mais ou menos, né? Talvez um pouco... Talvez tivesse um rabinho maior aqui. Alguma coisa? Uma... Sei lá. Mas essa parte da frente eu gostei. Eu não gostei dele ser o modelo hatch. Eu gosto de modelo sedã. Beleza? Vamos ver as habilidades aqui. Porta das sombras. Desloca pelas sombras, aparecendo no local vejado. É um teleporte. Basicamente é um teleporte. Eu acho que essa habilidade vai ser muito útil pra gente poder... Por exemplo, na torre. Na torre de Torgast tem andares que você vai andando assim e ela tem caminhos. E, por exemplo, um é aqui em cima e você tem que pular aqui embaixo. Pode ser que esse teleporte ajude você a vir pra parte de baixo. Você tem que sofrer sem ter algum risco, sabe? E vão ter... Quando você vai fazendo missão também, tem uma parte que pra você liberar essa habilidade tem uma parede branca. Você tem que teleportar pra trás dessa parede branca. Se você for tentar andar, você não consegue porque você bate nela. Então, essa habilidade eu acho que vai trazer segredos escondidos aqui de Shadowlands pra nós, pra gente poder pegar. Muito interessante também. E essa habilidade aqui... Opa! Ativemos o follow! Quem foi? Dedé dos S. E o Pedro Martins também seguiu a gente agora há pouco, há 23 minutos atrás. Beijo. Obrigado, gente. E aqui... É bom que você já vai usar o Executar, que vai virar o Condenar com inimigos a mais de 80%. E... Ou menos de 20% do ponto de vida. E enfraquece o alvo impedindo de causar parte do dano que causaria você. Ou seja, ele vai, tipo... Teoricamente, ajudar a mitigar, né? Mas eu acredito que talvez não seja a melhor habilidade não, galera. Talvez essa de lança. Vamos só utilizar o Teleporte aqui pra vocês verem, ó. Tem um... Tipo, dá pra ir bem longinho. Aí ele casta um momentinho e te teleporta. Beleza. Virei um... Um Hug, né? Que tem uma habilidade que ele teleporta atrás do inimigo. É... E temos a habilidade que é o que muda... Vai mudar o meu Executar. O meu Condenar. Já até apareceu aqui, ó. Condenar. Vou utilizar ela. Ela já trocou. O inimigo... Vamos ver se esse aqui vai ser útil. Ele tá com mais de 80% de ponto de vida. Por que que não tá utilizando? Ah lá, ó. Poizou. Apareceu. Deu Condenar. E aí, depois de novo, quando ele estivesse com 20%, eu poderia utilizar de novo. É isso. É essa a habilidade. Mas, manos. Agora, no final do Guerreiro, eu queria dar a minha opinião pra vocês. Qual que eu escolheria. Eu acredito. Tipo, não falando pra vocês 100% de certeza, né? Mas, se eu fosse jogar com um Guerreiro, eu escolheria. Ou eu pegaria o Quiriano. Ou eu pegaria Maldraxxus. Mais chance de pegar Maldraxxus. Porque a habilidade de você ter uma área que vai bufar... Além de te bufar, ela vai bufar seus aliados. Pode fazer uma diferença dentro de um boss e uma Mítica. Pode fazer diferença dentro de uma Raid. E é um buff a mais que vai aumentar o acerto crítico da galera. E, consequentemente, aumentar o dano da PT toda. Eu iria, talvez, de Maldraxxus. Cara, tipo... É bonito. É ótimo pra Tank. É ótimo pra DPS. É bom pra... É. Mais ou menos. Não sei se eu gosto, não. Mas essa aqui é pra Tank, mano. Essa aqui seria excelente, ó. Uh! E pra DPS, talvez, essa e essa. E eu iria de Maldraxxus pra poder ajudar todo mundo também. Então, lembrando que não é a verdade absoluta. Vocês que escolhem qual vocês vão querer fazer aí. Pelo amor de Deus. Não vem falar que você fez e escolheu errado por causa do Hooligans, não. Que o Hooligans só tá te mostrando qual que é as habilidades. Beleza? Vamos para o próximo, meus queridos. The next one, the one that everybody wants to see. Everybody wants to ask about the Covenants here in the channel. É o Hunter, mano. Vamos criar um novo personagem. Todo mundo me fala, faz o Hunter, Roli. Pelo amor de Deus. Qual que é a melhor especialidade do Hunter? Eu não entendo nada de Hunter, pessoal. Vamos criar aqui um... Trolls Andalari Hunter? Um Vuperinha Hunter? Um Panda Hunter? Pra ter um Mamutão? Hum... O que... O que fazer? Vamos de Troll Hunter, cara. É o mais clássico, né? É o mais clássico. Não tem como. Então, personalizar. E vamos colocar o nome de outros. Deixa eu só olhar aqui a tela de sub, mano. Que eu tô com tanto sub que eu tenho que... Eu tenho que ver. Rapidinho. É... Ai, onde que vê isso mesmo? Rapidez, rapidez. Clube de canais. Aqui, meus queridos. Vamos colocar aqui... O Teus. 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 Teus X. Muito obrigado, mano. Pelo seu sub. Muito obrigado por estar aqui com a gente, mano. Vocês são sinistros. E olha aqui. É... Aparência. Vamos dar uma modificada na aparência aqui. Não tem muitas aparências bonitas não, velho. Porque esse boneco aqui continua sendo feio, né? Não tem postura ereta. Porque se for ereta, ele já vai virar um Troll Zandalari automaticamente. Mas ele pra Hunter, eu acredito que fica muito... Aí, ó. Gostei. Putz. É isso. Teus. Teus. Esse é você. Esse é você. O Transmog horrível. Mas é o melhor que tem pra hoje. Vamos entrar no mundo aqui. Let's enter the world, guys. And see what we have to do. Antes, tô gastando inglês hoje, hein? Falei falando o gringuez. É, no Área 52, né, mano? Eu entrei à... Aqueles depoimentos, né? De vendedor. Entrei no Área 52 há um mês e já... Meu inglês já evoluiu 80%. Olha que esse cara... Vamos falar que eu tava na área rapidinho. Lembrando que eu não sei rotação de Hunter. Eu não jogo de Hunter. Eu não sei como é que funciona esse boneco, mano. Eu só sei que você tem que tacar a marca no cara. Aí você tem que mandar uns pets bater também. Vai lá, pet. Dá umas pancadas. Já usei o bagulho da tartaruga aqui porque o bicho tava me dando muito dano. Vocês viram? Senão eu ia tomar hit kill. Então eu utilizei. Beleza. Como é que faz o pet voltar? Como é que faz o pet sair de combate? Morreu. Tá bom. Melhor forma de sair do pet sair de combate. Morrer. Vamos aqui. Ó. O Transmog vai ficar desse jeito. A montaria não muda. A habilidade do Covenant não muda. E a próxima habilidade é a flecha ressonante. Dispara uma flecha ressonante no local selecionado que cobrirá a área de ânima com anti por 10 segundos. O efeito faz com que você não precise de linha de visão para atacar os alvos dentro de uma área. Olha que legal, mano. Você pode dar loss e bater nos bichos ao mesmo tempo. Além de aumentar 30% da sua chance de acerto crítico. É o Covenant do dano em área, né? Praticamente. Vamos colocar pra utilizar aqui. Posso testar suas habilidades? E a gente vai dar um dano aqui. Ó. A gente vai ter que selecionar uma área, né? Normal. Então a gente vai colocar ali. E eu poderia simplesmente dar um loss aqui nele. Continuar atacando, acredito eu. Olha lá. Tá vendo? Pra trás da parede e tô mandando bala. Se o cara estiver utilizando alguma skill, tô nem azul. Tô desviando de tudo. Aí, ó. Aqui, ó. Acabou o bagulho. Eu já não consigo utilizar mais, ó. Já não consigo atacar mais. Muito interessante. Muito interesting. Legal, legal. É uma habilidadezinha que talvez não seja tão útil, né? Pode ser que tenha algumas outras mais legais. Essa aqui. O transmog é um pouco mais legal. Talvez um pouco mais dano, né? A montaria não muda. A primeira habilidade não muda. E essa aqui, ela marca todos os inimigos. Marca todo mundo. É igual, tipo, essa habilidade aqui, bufada. Ela marca do caçador, né? Que você usa pra aumentar seu dano nos bichos. É isso mesmo? Essa habilidade aumenta o dano? Apply hunters, my counter. Increase damage to deal with the market target. Aumenta em 5% o dano. E aqui, evoca uma energia de espíritos selvagens no local selecionado, aplicando marca selvagem a todos os inimigos por 15 segundos, aumentando em 5% o dano que vocês causam. Enquanto os espíritos selvagens estiverem ativos, cada habilidade de dano que você usar contra um alvo afetado pela marca selvagem causará 490 danos de natureza ao alvo. Ou seja, ela bufa mais ainda meu dano. É uma habilidade legal, cara. Pra dano em área, né? Eu não sei como é que é o Uau é do Hunter, mas eu acredito que aquele tiro múltiplo e as paradas que ele usa aí seria bem legal. Vou atacar ali, ele vai marcar, ó. Aí eu vou atacando. Cadê minha habilidade de tiro em área? Não, ele tá dando dano também. Não tá? Ó, ele cai um... Um meteorinho. Ó, deu tiro. Ele pega a habilidade que eu dei e ele dá mais um dano ainda. Muito massa, cara. É uma habilidade bem legal. Talvez essa aqui fosse uma boa ser escolhida, hein? É que eu não tô olhando as habilidades, mas tem muita coisa nova. Assustar fera. Ordena que seu ajudante execute sua habilidade especial. Olho de águia. Olho de fera. Tiro tranquilizante. Tiro de morfina, né? É que eu não tô focando em mostrar as habilidades novas do personagem porque é pra gente escolher o Covenant, né, mano? Se eu for mostrar as habilidades também vai ficar um pouco maior o vídeo e a gente vai perder um pouco do objetivo. Depois, se vocês quiserem, talvez eu faça um vídeo ou uma live, tipo, jogando de Hunter, tentando entender como é que funciona a classe. Acho que é mais fácil. Esse, o Maldraxxus, acredito que fique bem bonito. Combinou, realmente combinou com esse garoto aqui. A habilidade principal continua sendo essa aqui, a montaria continua sendo a mesma. Só que a habilidade, mano, olha eu caindo no beijo do chacrã do Maldraxxus de novo, mano, dos Necrolords. Arremessa um chacrã mortal contra o alvo, causando rapidamente 548 dano de sombra até 7 vezes propagando-se para outros alvos. Mano, é ou é também. E é uma habilidade bonita, vocês vão ver. Sempre que o chacrã causar dano, o dano aumentará em 15% e você gerar 3 de concentração. Mano, isso aqui é perfeito, jovem. Isso aqui é muito bom. Vamos botar para executar. Por exemplo, vou tacar aqui. Não, vou tacar lá naqueles dois lá, porque são os dois que revidam, né? Vou dar a habilidade aqui, ó. Tome. Olha essa habilidade, caras. Muito bom, né? Vocês viram que o target foi perfeito. Esquece. Quero que ela fique ricocheteando. Na verdade, eu taquei ali para vocês verem, só que a habilidade fica ricocheteando na mesma pessoa, se não tiver mais perto. Vou resetar. Vou usar aqui. Tome. Olha isso. Até sete vezes ela fica fazendo. E aí você vai dando daninho, pá. Ticrigu-tig. Ticrigu-tchou. Tchou. Eu vi já a streamer utilizar essa habilidade aqui. Eu não vou falar qual foi o streamer que utilizou, mas eu já vi o cara fazendo dungeon e raid mítico lá no beta com essa habilidade. Uma habilidade boa. Gostei. E vamos ver o último aqui. Você vai ficar com esse transmog aqui, né? Que você fica parecendo a lápide. Parece que você vai... Você é o cemitério, né? Você tá ali e tem alguém enterrado perto de você. Mas aqui. A montaria continua a mesma. O urso hatch. E aqui o teleporte. E essa habilidade. Dispara contra o inimigo provocando sangramento que causa 2.700 de dano de sombra ao longo de 20 segundos. Sempre que o disparo esfolador causar dano, você terá 15% de chance de ganhar marca do esfolador. Fazendo com que o seu próximo tiro mortal possa ser usado em qualquer alvo independente dos pontos de vida. Qual que é o meu tiro mortal? Tiro retragador? Tiro concussão? Tiro mortal? Dispara de nada. Tiro mortal. Esse aqui é tipo... Deve ser tipo o executar, né? Do guerreiro. Deve ter a mesma ideia. Por exemplo... Eu vou usar as habilidades nesse cara aqui. Usei. Ele não quer deixar usar o tiro mortal, não. Já acabou o buff e não coisou o tiro mortal. Ah lá, trocou. Aí tá vendo? Eu posso usar aqui, ó. É isso. É esse covenant. Pra Hunter, mano, eu escolheria... Juro pra você. Eu escolheria ou Nightfy aqui pra poder marcar todo mundo em área, velho. Porque esse aqui... Aí você marca todo mundo em área e dá um tiro múltiplo. Meu amigo... Tem as skills em área, dano em área do pet também, né? Que ele vai batendo. Precisão. Eu não conheço muito a classe. Esse aqui também não conheço muito não, mas esse aqui eu tenho a noçãozinha que os pets batem em área também. Mas é... Ou eu iria de Nightfy ou eu iria de Maldraxxus por conta desse que eu ficar recusando. É ricocheteando. Mas em questão de AoE, eu acho que esse aqui é melhor. Ai, desculpa o soninho, galera, que eu acordei bem cedo hoje. E aí eu já fui fazer meus compromissos e depois já vim gravar pra vocês aqui o começo dessa série. Vamos lá. Concentração, Rulios. Acorda, garoto. E, mano, então eu ficaria com Nightfy pra Hunter. Pra... No caso, dano em área. Beleza? Então, fechamos aqui o teleportezinho. Já mostrei pra vocês. Tome. Muito útil. Muito bacana. Muito legalzinho. Vou dar um logout aqui. Escolher o próximo. Escolher o próximo sub também. Vamos colocar aqui o Cris. O Cris 7. Muito obrigado, Cris, pelo seu... E a gente vai... O Cris 7 vai ser o nosso Mage, né, mano? Agora a gente vai criar um Mageão na Aliança. Vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser um Elfo Caótico. Você acha? Eu tô chutando aqui. Quando o cara assiste o vídeo, fala... Mano, meu main é um Elfo Caótico. Seria interessante ver isso nos comentários. Vamos personalizar. Vou dar aqui e ver o que que... O que que acontece. Temos umas aparências charmosas. Não tem uma aparência estilo Johnny Depp, não? Ah, tem um cabelinho arrepiadinho ali, style. Esse cabelinho aqui, ó. Gelzinho, pá. D'Artagnha. Vamos criar o D'Artagnha. Cris, obrigado, mano. Cris X. Tamo junto. Vamos concluir aqui. E vamos ver o Magozão. Como é que ele vai tá? Entrar no mundo. End of the world, guys. Tem muitos outros subs no canal, tá, galera? Não se sintam menosprezados porque eu não coloquei o nome de vocês. Eu olhei ali, o primeiro que chamou minha atenção. Eu já falei, velho, é esse. Vai ser o nome do personagem. Então, pode ter certeza que eu vou achar outra maneira de homenageá-los. E lembrando que, aproveitando esse momento pra falar. Não sei se vocês estão acompanhando minhas lives. Até batido meu PC, desculpa. Vocês estão acompanhando minhas lives na Twitch. A gente tá tendo bastante subprime lá. A galera tá apoiando bastante. E eu coloquei uma meta de 50 subs. Já estamos com 30. E quando a gente chegar a 50 primes lá, eu vou sortear 30 dias de jogo pra algum prime. Aí eu acho que eu vou colocar a galera do... Não sei se eu vou conseguir fazer o sorteio de duas ao mesmo tempo. Qualquer coisa eu faço um sorteio pra galera do YouTube e um sorteio pra galera da Twitch. De 30 dias de game. Não é muito, galera. Mas eu posso... É o que eu posso sustentar pra vocês agora. Assim que a gente vai batendo metinhas, a gente vai fazendo esse tipo de sorteio. Pra poder também... De uma certa forma, agradecer o que vocês têm feito por mim. O apoio que vocês têm feito pelo canal. E também estimular vocês a continuarem aqui assistindo nossos vídeos, né? Muito obrigado por todo esse amor e carinho. E estamos aqui de Fire, velho. Estamos de Fire. Olha, quem diria... Quem diria que a gente começaria a jogar de Fire? A galera me perguntou. Aí, Rulinho, faz vídeo de Fire também. Vou aceitar a tal Inara. Porque precisa aceitar pra poder aparecer os bichos aqui pra gente poder bater, né? Bom, no primeiro... O primeiro... Uma dúvida. Vamos falar com ele pra poder ver como é que fica o Transmog. Não gosto muito. E a habilidade. Conjura uma alfagulha radiante que causa 736 de dano arcana ao longo de mais de 306 de dano ao longo de 8 segundos. Ao alvo. E mais 306. É a mesma coisa. Você vai atacar uma habilidade, vai dar dano e vai dar dano por segundo depois, né? Basicamente, os crianos só fazem isso. O alvo recebe 10% a mais de dano em seus feitiços. Ah, também isso aqui é bom, hein? Isso aqui pro PVP é interessante. Acumulando sempre que ele for atingido. Meu Deus. E acaba após 4 feitiços. Ele aumenta 10%. Mano, isso aqui pro PVP é bom, velho. É bom, é bom, é bom. Vamos botar pra testar. Posso testar a habilidade? E aí, provavelmente, é uma habilidadezinha que vai dar uma marca. Deixa eu só ver como é que é a... A rotaçãozinha aqui, mais ou menos, pra gente poder dar um dano. O Ignite Impacto agora, ele é habilidade, né? Ele não é... Nossa, que delícia, mano. Nossa, que delícia. Mas eu acho que tem o Ignite Impacto Maior como coisa PVP ainda, não tem? Ignite Impacto Maior, mano. Ignite Impacto Maior. Ignite Impacto Maior. Não tô conseguindo mudar. Ignite Impacto Maior. Não sei se tem combate. Ô, meu irmão, desculpa. Aí, gente, tem o Burst. Temos a habilidade de Fênix também. Temos as habilidades de Gelo. Deixa eu colocar o Ignite Impacto Maior. Nossa, eu vou ter que sair aqui pra eu poder colocar o Ignite Impacto Maior. Ignite Impacto Maior. Vamos tirar essa capa aqui. Isso, isso, isso. Isso, 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 isso. É uma das habilidades mais fortes, né, mano? Acho que eu não vou poder castar nesse bicho. Ah, mano. A gente tem Fênix, que é Insta. Tome. Olha, mano, a velocidade que esse bicho ataca, cara. Dá pra dar um Escort andando. Perdão. A habilidade errada. Toma a Bola de Fogo. Toma a Fênix. Toma outra Bola de Fogo. Isso aqui é o MC Bola de Fogo lá, cara. Infelizmente, não deu pra dar o Ignite Impacto Maior. Aí dá pra usar o nosso Burst. Eu não sei se o Burst do Mago é só isso. A gente tem também o... O... Cadê? Cadê? Opa, tivemos outro follow. Obrigado. Vamos usar esse aqui, né? Ia usar esse aqui. Mas acabou o outro Burst. Só pra gente ver a velocidade com que a gente ataca. E vamos usar a habilidade também do Pacto. Da Fagulha, que vai aumentar meu dano. Aumentar o dano por segundo. Aumentar tudo que tem direito. Dá um Escortzinho. Escortinho. Tome Bola de Fogo. Tome coisa. Tome mais uma. Tome Fênix. Tome outro Cache. Tome isso. Tome aquilo. Aí, ó, mano. Esse é o Mago Fire que vocês queriam ver aqui no canal. Ele ataca muito rápido. Ele é muito rápido. A partir do momento que você memorizar uma rotação que faça sentido na sua mente, eu acho que é bem viável, hein? Cara, isso aqui, mano. Dá pra você sair andando e batendo tranquilamente. Ah, preciso castar. Vou castar uma habilidade aqui. Aí, eu castei de novo a Bola de Fogo. Vou dar um Escortzinho. Posso andar. Já procou o bagulho. Posso continuar andando e batendo. Pá. Posso continuar andando loucamente. A habilidade do Pacto procou. A habilidade... Nossa, é ruim. É que a habilidade do Pacto é castada, né? Castou. Tome. Nossa, eu queria aprender a jogar com isso aqui, cara. A Fênix tá bonita, hein? Ela vai tipo... Ave Fênix. Aí tem o Escudão de Fogo também que eu não puxei. Tem essa habilidade aqui pra gente poder voltar no tempo. Eu não sei se essa habilidade tinha. Aí chega aqui, ó. Se eu apertar... Acho que eu tenho que apertar ela de novo, não. Ou ele volta automaticamente? Ah, ele volta automaticamente. Isso aqui, véi. Pra PVP. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô até perdido. Foi o primeiro Pacto que a gente testou. Quiriano. Muito estranho. Não gostei. Gostei, mas... Mais ou menos. É forte mais pro PVP, na minha opinião. Agora aqui... Feio ou um transmog. Essa habilidade. Extrai o poder do chão aos seus pés, causando 2834 de dano de natureza ao longo de 5.6 segundos. E aos inimigos em um raio de 15 metros. Enquanto canaliza, reduz a recarga de suas habilidades de mago em 3 segundos cada. Fortíssimo! Gostei. Vou botar pra testar. Só que isso aqui, né? Pro Fire, que já quase não tem recarga. Ah, ela vai dando dano. Só que eu fiquei longe dos bichos. Ela vai dando dano e reduz meu cooldown. Olha lá. Vamos gastar um... Vamos gastar a bola de fogo. Umas habilidades aqui que... Gastar as Fênix tudo. Vai, Fênix. Burstei, né? Dois minutos. Aí eu vou usar essa habilidade aqui agora pra poder ver quanto tempo que vai reduzir. Ó, eu vou dando dano em área. Explosão. E tá reduzindo aqui, ó. O cooldown da área do skill, ó. Do burst, ó. Mano, forte, hein? Forte, cara. Forte. Pra... Acho que... Nossa, acho que bem legal essa habilidade. Gostei mesmo. A título de que reduz o burst, mano. Meu amigo. Vamos ver o Maldraxxus primeiro. Depois a gente vê o Venthyr. Sempre pronta para a batalha. Posso testar essas habilidades. Ah, essa aqui eu mostrei em vídeo pra vocês, ó. É a habilidade que a gente sumona o bichão lá. Eu acho que essa aqui é fortinho, mas não é tão legal, não. Porque ele só vai fazer você castar duas habilidades ao mesmo tempo. Bola de fogo, duas bolas de fogo, dois Ignip... Não, dois... Acho que Ignipacto maior, não. Ignipacto Arcano, Seta de Gelo, Bola de Fogo e Ignipacto Arcano. É a habilidade principal de cada um, praticamente. Aí eu viro o Magão. Seu dano mágico aumentado em 10%. É um Burstzinho, ao Ezinho. Mas depois, eu acho que esse aqui é mais vantagem. Vamos testar. Vamos só pra vocês verem a habilidade. Ela fica bem bonita. Você vira um Magão meio cabuloso. E aí você começa... Tá vendo? Essa habilidade que eu castaria só aqui, ele vai castar nos dois, ó. Ele devia castar essa do fogo aqui, que tá no três também, nos dois inimigos, né, mano? A Fênix também vai em dois? Não. É só o... E aí dá pra ficar spawnando, mano. O Mago de Fogo é muito legal, cara. Pelo amor de Deus. Último skill. Beleza. Bom, vocês viram. A gente se transforma num bagulhão que ajuda o Daniária. E aí eu vou mentir. Pra finalizar, a gente pega essa skill aqui. Vamos só ver o Transmog. Que eu acho bonito esse Transmog aqui. Eu gostei muito pra Warlock e pra Mei. Já achei que faz sentido. E a habilidade conjura três espelhos para atormentar o inimigo por 20 segundos. Sempre que o alvo lançar um feitiço ou uma habilidade, um espelho será consumido para causar 794 de dano de sombra e reduzir em 15% a velocidade de lançamento do movimento. Meu amigo, PVP isso aqui é forte, hein, velho? Seu último espelho causa 2k de dano de sombra até enraizar e silenciar a vítima por 4 segundos. Meu amigo do céu! Eu acho que pra PVP isso aqui é violentíssimo. Caras, eu gostei da Nightfire e gostei desse aqui. Mas eu acho que pra PVE eu pegaria Nightfire e pra PVP eu pegaria essa habilidade aqui, mano. É um debuffzão que você vai atacar no cara. Vai ficar ali. Aí vai atordoar, enraizar. Depois que ele... Vai ter gente querendo criar Mago Fire depois desse vídeo aqui, velho. Na moral. Porque a velocidade da rotação é muito... É muito diferente, cara. E quanto que eu tô de ping? Tô com 189 no global. Temos teleporte, temos roubar feitiço, temos bloco de gelo. Mago Fire com bloco de gelo, mano. Já viram isso? Mas meus queridos, muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Chegamos ao final do primeiro vídeo. Nos quatro que a gente vai fazer, mostramos três classes, mostramos um pouquinho de rotação totalmente errada, obviamente, né? A skill nem me tive ao trabalho de colocar onde faz sentido pros meus neurônios poder apertar. Por exemplo, isso aqui eu costumo colocar pra cá, entendeu? Então eu só deixei, só criei. E mesmo assim, vocês viram que a gente, pra analisar os pactos, pra dar uma olhada, a gente gastou um pouquinho de tempo. O vídeo tá com basicamente 40 minutos, que eu estipulei mais ou menos meia hora. Mas como a gente falou um pouco o aviso, essas coisas, o primeiro vídeo é sempre assim mesmo. Passa um pouquinho do tempo. E, mano, pra finalizar, então, deixando claro aqui que eu escolheria o Nightfire pra poder fazer PvE, por causa daquelas skills que diminuem os cooldowns e dá dan em área. Muito boa mesmo. E essa aqui pra poder fazer um PvPzinho. Então, o que a galera costuma fazer? Na verdade, eu ouço muita gente falando. Eles vão criar dois mages. Um pra ter um mage pro PvP e outro mage pra poder jogar ele no PvE. Pra poder... O pacto, querendo ou não, por mais que a gente que jogue mais casual, fala Ah, mas eu vou deixar um pacto e vou jogar pro meu personagem, não tem nada a ver, e eu vou extrair o melhor dele. Pra quem joga hardcore, ele vai pegar o pacto que faz mais sentido pra aquela função que ele quer desempenhar no jogo. Eu vou ser meio PvP. Eu vou pegar Gladiador, eu vou pegar os ranks altos de PvP aí. E... Então, ele vai precisar dessa ajuda do pacto. Porque, querendo ou não, quando você tá um tier mais alto, você precisa de... De... Mínimos, né? Você precisa dos... Dos mínimos detalhes pra poder fazer... Extrair o máximo do seu personagem. E a galera que começa a entender isso no wall, começa a desempenhar uma função muito melhor. Começa a se aprimorar. Ufa! 40 minutos falando, não aguento mais. Manos, obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, se vocês querem o próximo vídeo, não deixem de deixar o like. Vou ver se a gente bate recorde de like aqui de conteúdo. Porque, né? Seria muito bacana da parte de vocês também demonstrar esse love aí. Mano, essa sériezinha. Vamos mostrar as próximas classes. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, guys. Um ótimo dia pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E não esquece de me vermelhar na Twitch, hein? Twitch.tv.br Link também tá na descrição. Tamo junto.